Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu estou aqui com o Kiko Mames, que está dirigindo aqui no carro. Oi pessoal! Estamos indo comprar algumas coisas ali no Santos Clube e resolvi levar vocês comigo, levar vocês com a gente. Primeiro eu queria agradecer que a gente bateu a marca de 300 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada por vocês que acompanham, fico muito feliz. Se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, já se inscreve para fazer parte aí da nossa família aqui do Vida de Casada, que eu sou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Para falar também que a gente está com quase 200 mil seguidores no Instagram, então se você ainda não segue lá Vida de Casada no Instagram, para esse vídeo, começa a seguir para não perder nenhuma novidade. Estou sempre interagindo lá nos stories, estou sempre pedindo dicas, sugestões, postando bastante foto. Então segue lá no Instagram também, que eu também vou adorar te receber por lá. Então agora nós estamos indo já no caminho. O Suns Club aqui em Belo Horizonte fica em Contagem, né? Tipo no Eldorado, assim, onde tem aquele complexo do Itaú Power. Pessoal, acabamos de chegar. Já estamos aqui olhando os produtinhos e pegando algumas coisas. No final desse vídeo eu vou mostrar tudo o que eu comprar também para vocês, combinado? Gente, olha que bacana esse carrinho organizador aqui. Eu adorei. Muito, muito legal. Eu não estou conseguindo ver o preço. Custa R$249,00. Muito bacana. Eu tenho um negócio desse bem parecido lá na minha casa, mas o meu tampo não é de madeira, é tipo de inox. Ih, está custando R$399,00 aqui. É super bonito e é muito resistente. Tem com rodinha, mas você pode tirar e botar o pezinho, igual eu fiz. Olha que lindo esse jogo aqui com três peças para decorar a cozinha. De café, chá e açúcar. Está R$49,87. Achei muito lindo. Gente, olha que bonita essas latas aqui. Mostra aí, mãe. Olha, você pode dar de presente. Aqui sempre tem umas latas de biscoito, de chocolate. E essa lata é R$33,98. Tem vários outros modelos aqui também. Olha, às vezes vai na casa de alguém, quer levar um presente. Tem de vários modelos. Olha que legal, gente. A Hans lançou vários molhos. Tem molho de salada, molho de... Ah, molho Caesar. Vários tipos. Blue cheese. Olha que delícia. A gente sabe que isso não é muito saudável, né? Mas deve ser muito gostoso. E eu achei muito legal esse daqui de alho. Até para fazer um pãozinho de alho, assim. Achei muito gostoso. O Lucas pira nessas coisas. Eu acho que eu vou comprar esse blue cheese aqui, ó. Nossa, muito gostoso. Lá no Outback, tem as asinhas apimentadas. Eles servem com esse molho. Vou levar. Olha esse jogo de tigelas aqui, de melamina. De formato de coração. Tá R$89,98. A cara aí do dia dos namorados, hein? Olha esse conjuntinho aqui de bols de vidro. Tem de vários formatos para você colocar molhinho, para servir individual, petisquinho. É bem bonitinho, olha. R$59,98. Achei fofo. Gente, olha esse jogo aqui de massa. Escrito pasta. E olha os pratinhos. Cada um é com um inscrito, mãe. Maravilhoso. R$189,99. Ai, que coisa mais linda. E tem também esse jogo aqui de bolsa. Esse é de melamina. Com textura de mármore. Olha que chique. Igual tá usando agora. R$99,99. Gente, olha que legal esse suporte aqui. Ele é de dois andares. Aí encaixa. E aí você pode colocar azeite e vinagre, olha. Pode colocar molho. Uma coisa do lado, outra do outro. E é tipo R$30,00. Olha que legal. Pra dar de presente. Assim, vai na casa de alguém, leva de presente. Um mimo. E o preço é ótimo. E faz vista. Achei esse travesseiro aqui muito bom. É daquela Bud Mayer, sabe? Ai, achei muito bom. Tô levando, mas não consegui ver o preço. Porque aqui tem umas coisas que você não consegue ver o preço. Agora eu tô nessa seção de casa aqui, que tem um mundo de coisas. Queria toalhas, mas não tô encontrando toalha grande das cores que eu quero. Então, uma pena. Gente, olha que diferente aqui essas almofadas de nós. Tem cinza, rosa, azul e custa R$59,99. Arranjei super diferente. Essas mantas daqui também, dessa marca Members Mark, que é a marca do Suns Club, também são muito boas. Eu tenho uma da época do meu enxoval e as minhas estão ótimas. Pra ver televisão, isso daqui não tem coisa melhor, gente. Muito gostoso. Pessoal, tô aqui agora pra compartilhar com vocês as minhas comprinhas. Então, vamos lá conferir tudo. Bem, eu vou começar mostrando esse ride aqui que eu comprei. Ele é aquele de botar na tomada. Vem um negócio de colocar na tomada e mais cinco opções de refil. Eu não achei isso muito barato, mas eu achei tão prático. Aqui no meu prédio, hoje em dia, eu moro num andar mais baixo do que eu morava antes. Antes, no meu outro prédio que eu morava, eu morava num andar mais alto. E aqui, eu não tô acostumada tanto assim com os bichinhos, entendeu? Ainda não me acostumei. Então, pra deixar no quarto, eu achei isso daqui bem prático. Custou R$49,98. Eu comprei também essa cesta, o jogo de cesta aqui, enorme. Eles têm aproximadamente, gente, 39 centímetros. É um jogo com as duas peças. Eu comprei pra usar na lavanderia, sabe? Pra colocar, separar roupa suja, roupa limpa, roupa pra passar. Eu tenho umas gavetas num armário da lavanderia, mas eu sempre acho que preciso de mais cestos. Então, eu comprei. Dá pra usar pra colocar roupa de molho também, achei bem prático. Os dois cestos juntos custaram R$69,98. Lá tem um negócio de R$98, né? Por quê, né? Será? Eu comprei também um azeite. Sempre quando eu vou lá, assim, não toda vez, né? Mas quando eu preciso, eu gosto de ir lá e eu compro esse azeite maior. O galão de azeite. Esse daqui tem dois litros. Custou R$62,98. É da própria marca lá do Suns Club, que é essa marca aqui. Members Mark. É uma marca legal. Eu já usei esse azeite. A minha mãe sempre usa também. Aqui na minha casa, eu gosto de ter uns azeites diferentes pra servir, sabe? Assim, não vai comer a salada, pra temperar a salada. Mas pra cozinhar mesmo, eu uso esses azeites de galão, que eu vou repondo, sabe? Eu acho mais fácil. Eu comprei esse daqui, gente, que eu sou uma burra mesmo. Eu comprei novamente o condicionador. Ai, mano, eu quero shampoo! E eu comprei dessa marca Alfa Paff, que eu fiquei tão feliz que tava vendendo lá no Suns Club. E eu peguei esse negócio detox. E quando eu fui ver agora, era condicionador. Custou R$29,97. E eu quero depois comprar o shampoo, gente. Essa marca Alfa Paff é uma marca muito boa pra produtos de cabelo. Então, eu fiquei super feliz que tava vendendo lá. Só que eu comprei errado. De novo. Comprei errado de novo. Né? Comprei também esse creme pra penteada Alce. Que é um jogo. Vem duas unidades no jogo, né? Custou R$69,87. Olha, comprei esses dois aqui pra fazer hidratação. Então, era pra eu ter comprado o shampoo e o creme. Acabei comprando dois cremes. E o que eu vou fazer com tanto creme? Não sei. Né? Hidratar o cabelo. Que, inclusive, está precisando. Por favor. Eu comprei esse molho aqui de alho. Que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Custou R$17,98. Né? Da Hans. 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 E comprei esse molho Blue Cheese. Que custou R$26,98. Confesso que não achei esse molho barato. Mas eu achei diferente. Eu comprei em homenagem ao meu marido. Comprei pra ele. E aparentemente parece que ele é até importado. Porque sempre quando vem uma etiqueta colada sobre a etiqueta das informações nutricionais. É porque essa etiqueta foi traduzida. Então, tá aqui. Né? Deve ser gostoso, né? Não tem jeito de ser ruim, né gente? A industrializada é saudável, não. Deve ser bom. Deve. Né? Mas é a vida. Outra coisa também que eu comprei foi esse tanto de sabonete. Comprei aqui 12 sabonetes. Por R$15,47. Né? Achei que fiz um negoção. Da Johnson & Johnson. Mel e linhaça. Ops! Comprei bastante sabonete. Eu comprei também uns panos de microfibra. É esses três panos aqui. Aqueles de fazer limpeza. Ele também é da marca do Suns Club. E custaram quanto? R$18,98. Eu gosto desse pano de microfibra de lá. Ele é grandão. Assim, ele é bem interessante. Eu comprei também essa caixa de pão de mel. Olha, essa caixa de pão de mel custou R$14,98. Eu comprei porque esse pão de mel é muito gostoso, gente. Se vocês não experimentaram. É uma delícia. Sério, dá vontade de comer tudo de uma vez só. Dá pra servir também quando for receber pessoas. É muito, muito gostoso. Eu comprei esses dois modelos de travesseiro aqui. Eu comprei... Eu acho que eu mostrei pra vocês que eu comprei travesseiros recentemente. Mas aqui na minha casa, eu e o Lucas, a gente usa quatro travesseiros. Então eu comprei dois e eu precisava de outros dois pra repor os meus travesseiros. Então eu comprei esse dessa marca Bud Mayer. Achei uma delícia. De pluma. Deixa eu ler as especificações aqui pra você. Do travesseiro. Olha, travesseiro, toque de pluma. Extra macio, nó alérgico, alto de habilidade. Tamanho 50 por 70. E uma delícia. 100% algodão, cetim, 233 fios. Hum, bem gostoso. Comprei dois. Custou R$59,99 cada. Tirando o travesseiro, não. Não, é isso. Não comprei mais nada. Não comprei mais nada aí. Ah, tá. O protetor de piso que eu comprei. Ficou faltando. É esse jogo, gente. Com 330 unidades de kits pra proteger o piso. Então como eu tô com os móveis novos e tal, manter a casa sempre organizadinha. Eu comprei esse kit enorme. Custou R$29,98. Eu achei o preço bem legal, assim. Isso é uma coisa que é sempre bom ter em casa pra poder realmente proteger os nossos móveis. Não é mesmo? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte bastante. Comenta aqui qual comprinha você mais gostou. Igual eu falei no vídeo, o Sans Club não é um supermercado que eu faço compras, assim, de dia a dia. Compras das comidas mesmo. Eu gosto de compras de supermercado. Eu vou pra comprar algumas coisinhas diferentes. Alguns produtos importados que eu consigo encontrar por lá também. Às vezes por um preço melhor. Então eu vou pra lá, mas pra comprar alguns mimozinhos, assim, pra mim, pra minha casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo. Comenta, compartilhe. E muito obrigada pelos 300 mil inscritos aqui no YouTube. Tô te esperando também pra me seguir lá no Instagram, que é arroba Vida de Casada. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão e até mais! Um beijão e até mais!